A pia do juiz, começam as emoções do primeiro tempo com a saída do Fluminense. Bola pra Fred, ele volta ao time depois de dois jogos. Mais uma falta pra Marquinhos bater. Marquinhos veio do Havaí na transação envolvendo aí tanto o Borges pro Santos. Vai ser um bom momento pro Grêmio. Marquinhos caprichou, bola fechada, Cavalieri! É um soco na bola o goleiro do Fluminense. E o Grêmio ganha mais um escanteio. Saiu a tabela, Carlinhos na linha de fundo, Fred pede o cruzamento, tem cruzamento pro Fred! Gol! É do Fluminense! Fred! Fred! Reúne os companheiros e comemora! Fred! Veja aí! O cruzamento do Carlinhos, Vitor saiu e não achou nada! Fred com o gol vazio! Fred! Fluminense, um! Grêmio zero! Batista! É zero, Luiz Carlos, essa bola de fundo é a bola mortal, é a bola difícil para as defesas. E agora esse cruzamento da esquerda é o grande trunfo do time do Fluminense juntamente aos dois laterais, Carlinhos e Mariano. Agora foi no fundo, o Fred entrou pelo meio e o Vitor que vem sendo bastante contestado por isso. Parece que depois de tanta seleção brasileira perdeu o tempo de bola, talvez devido a pouco dos treinamentos. Valeu! Usando os maiores momentos, por enquanto o Fluminense vai ganhando aqui em Porto Alegre. O cruzamento na direção do Fred e corta o remote! Apesar da chuva, o gramado expõe muito bem, a drenagem é boa, bola tocada pro Marquinhos, bateu pro gol! Gol! É do Grêmio! Marquinhos! Vamos ver se há algum impedimento ou não, não, condição legal, a bola desvia e trai Diego Cavalieri. Pegou no pico da chiqueira do Márcio Rosário, veja aí mais uma vez, Marquinhos! Tudo igual aqui no Olímpico, um para o Grêmio, um para o Fluminense, Marquinhos empata o jogo e comemora! Batista! Exatamente, levou sorte o Marquinhos porque a bola vinha mais atravessada passando na frente da área do que propriamente um chute a gol. Mas aí o jogador do Grêmio, jogador do Fluminense, colocou o pé na bola, deslocou completamente Diego Cavalieri. Cortou pro meio, com habilidade na boa, Carlinhos, chute cruzado! Vitor toca na bola, uma vez o Fluminense mais uma vez, dividida, tá valendo! Sobe, esbateu pro gol, a bola desvia! É escanteio! É escanteio, Vitor fica sentindo, saída corajosa do goleiro do Grêmio, veja aí mais uma vez! Linda jogada do Carlinhos pela esquerda, saída do Vitor, foi atingido sim! Aparece até pelo Souza ali, de forma involuntária, dá sequência, Rafael Sobe, chutou a bola, desviou! Leandro, Marquinhos, sai a tabela, Leandro na entrada da área! O chute de fora já não vale a finalização, porque o Juiz já tinha dado a falta há muito tempo, por isso que o Cavalieri nem pulou na bola! Veja aí, a última vez a falta do Fernando Bob, o Juiz marcou, veja aí a finalização, 2! Ficou em 2! Teremos 47 minutos no primeiro tempo, vamos até 47! Autoriza o Juiz, partiu Marquinhos, bateu! Gol! É! No Grêmio! Marquinhos! Marquinhos faz o segundo dele! Marquinhos faz o segundo do Grêmio! Nesta linda cobrança de falta, entrou no cantinho! Marquinhos! Grêmio 2! Fluminense 1! Linda cobrança! O Grêmio virou Batista! Perfeito! Perfeita cobrança do Marquinhos! Bem melhor que a sua atuação, não era um jogador que vinha se destacando no meio campo, na armação da jogada, mas o gol que fez, o primeiro empate, e agora com esse gol, é o destaque do time do Grêmio! Passa um pico em cima dele, consegue o cruzamento pro Fred! O toque de cabeça do Fred pra fora! Subiu bonito com estilo, Fred cabeceou pra fora, veja aí mais uma vez! Tiro de meta pra Vitor! Marquinhos pediu, tem lançamento pro Brandão! Leandro de cabeça, Brandão! Tocando na bola pela primeira vez e quase marcando na estreia dele no Grêmio! O Leandro deixou o Brandão na cara do gol, veja aí! Juiz entendeu que estava na mesma linha, Cavalieri saiu abafando, bola pra fora! Veja a saída do goleiro, corajosa a saída do goleiro do Fluminense! E o Brandão chutou pra fora! Tá bem Fluminense, o chute do Sobis! Vitor, Vitor! É escanteio! Batista, você com tantos anos de futebol, quando a fase tá complicada, hein Batista? Quase, hein Batista? Passou por ele! Tem uma certa insegurança, né? E o campo escorregadio, a bola toma mais velocidade do que você espera! Então a situação que, enquanto o Grêmio duplica esse plano! Lá vem a resposta, com o Mirares! Ajeitou, puxou pra entrada da grande área, batou colocado! Ficou fácil pro Diego Cavalieri, o jogo melhora, o jogo fica mais aberto! Ficou fácil pro Fluminense, Rafael Sobis, o cruzamento, o Vitor tira de soco pra entrada da área, o chute de primeira! Pra fora, pra fora! Pra fora, o chute, Araújo não acredita! Veja aí, o Vitor tira de soco pra frente da sua grande área, Araújo é canhoto, tem que ajeitar um pouquinho o corpo e passou muito perto. Primeiro ele tirou de soco, como você falou, Luiz, mas depois tirou com o olho, com os olhos. Vamos ver o Mirares, ajeitou, bateu, cruzado pro gol! Belo lance! Bela finalização cruzada pro gol! Veja aí o chute do Mirares! Tiro de meta pro Fluminense, passou perto! Bonito chute! Erro na seda de jogo do Fluminense! Olha a raça do Brandão! É, essa troca do Celso Rocha também, porque o Fluminense apostou tudo dos seus atacantes. Alançamento na direção do Rafael Moura, ele briga, Fred com a sobra, bateu pro gol! Tirou e tirou na boa ali o Wilson no meio do caminho. É uma boa chance pro Fluminense, e agora vem o Grêmio! São três contra três! É muito bom o ataque do Grêmio! Lúcio pela esquerda, Mirales pediu, toque pra Mirales! Ajeitou, perdeu o ângulo! Foi travado na hora do chute! Fluminense vem pra pressão no fim do jogo! Carlinhos, faz o cruzamento, a tentativa de cabeça, Vitor! A bola veio no meio do gol, na cabeçada do Digão! Vai acabar o jogo! Vai dar Grêmio aqui no Olímpico! De virada! Grêmio dois! Fluminense um! Vitória do Grêmio! Festa da torcida do Grêmio!